Salam, além do véu, cola o lá. Salam, salam, ódia vóxalo o lá. Salam, além do véu, cola o lá. Salam, 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 ódia vóxalo o lá. Salam, além do véu, cola o lá. Salam, salam, ódia vóxalo o lá. Salam, além do véu, cola o lá. Salam, além do véu, cola o lá. Salam, além do véu, cola o lá.